Música Boa noite caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa janela aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai tratar do sírio de Icoaraci. Todos os sírios, na verdade, são muito importantes, mas o sírio de Icoaraci, que é bem próximo de nós, ele tem toda uma graça especial, porque é uma paróquia muito próxima, é uma comunidade muito próxima e a cada ano a gente faz um programa dedicado ao sírio de Icoaraci. E nós convidamos, tanto o padre presidente da festa, como o coordenador da festa que eu vou apresentar a vocês agora. Estamos recebendo o padre Agostinho Cruz, que é parco da paróquia de São João Batista e Nossa Senhora. Nas graças, boa noite padre Agostinho, seja bem-vindo mais uma vez a janela aberta. Obrigado, boa noite. E o Reginaldo Pena, que é diretor-geral do sírio de Icoaraci. Boa noite Reginaldo. Boa noite também, muito obrigado pela oportunidade, nós estamos aqui representando a paróquia. Música E como neste domingo será realizado o sírio de Nossa Senhora das Graças, vamos conhecer um pouco mais sobre Icoaraci por meio de uma reportagem feita aqui pela TV Nazaré. Vamos lá. Música Aproximadamente 300 mil habitantes vivem em Icoaraci. Distante cerca de 20 quilômetros do centro de Belém, a localização do distrito é privilegiada, onde o rio Maguari deságua no rio Pará, na Baía do Guajará, de onde se pode ter acesso ao Golfão Marajoara. Música Hoje, a famosa Vila Sorriso possui nove bairros e vai se tornando cada vez mais integrada a Belém, com o crescimento populacional que tem sido verificado nos últimos anos. E como Belém não tem mais para onde crescer, a não ser para o alto, a alternativa é buscar outros espaços dentro da própria região metropolitana, pela proximidade com os centros de atividades nos mais diversos campos. E Icoaraci não poderia ficar de fora desse processo, que acaba levando o desenvolvimento para as áreas próximas aos grandes centros urbanos. No entanto, nem sempre esse desenvolvimento vem de forma rápida, e podendo trazer benefícios a curto prazo à população. É que algumas coisas se desenvolvem bem mais depressa do que outras, e então surgem os problemas, como os que podem ser percebidos nas proximidades de Icoaraci. A população aumentou, mas a oferta de alguns serviços não acompanhou o mesmo ritmo, como, por exemplo, os transportes coletivos, que originaram alternativas criativas de quem aproveita as oportunidades de crise para se desenvolver. Icoaraci, como boa parte da região metropolitana de Belém, conta hoje com uma quase incontável frota de veículos clandestinos que fazem rotas alternativas de transporte, fazendo o que os licenciados não conseguem, atender ao grande fluxo de passageiros. Mesmo, digamos assim, fora da lei, o jeito então é contar mesmo com um pouco de sorte, onde todos os dias, chegar a algum lugar ou voltar para casa é sempre uma aventura. Há pouco tempo, uma lei de âmbito nacional regularizou ao menos uma modalidade de transporte que até então era tida como clandestina, os mototáxis, que hoje se proliferaram também em grande número aqui no distrito, seguindo o ritmo de vários lugares no Brasil. Mas também preocupa a falta de segurança e a organização de entidades que reúnam essa categoria, já que, no caso de algum acidente, a quem o usuário pode recorrer? Jesus em Belém foi nascer, eu quisera morrer. Mas nem sempre foi assim por aqui, e apesar do tempo e de tudo que foi se transformando no distrito, Icoraci guarda ainda um certo ar poético de antigamente, em prédios e ruas, em locais que mesmo afetados pela violência, que é comum aos grandes centros urbanos, mas que também guardam em si uma história que se confunde com a de Belém. Quem sabe antes mesmo de desembarcar onde hoje está situada Belém, os integrantes da expedição de Caldeira Castelo Branco, procurando um lugar adequado para fixar os fundamentos da cidade, aportaram nesse lugar, situado na confluência do rio Maguari, que chamaram de Ponta do Mel, nome dado por terem encontrado muitas casas de abelhos no local. No final do século XVII, Sebastião Gomes de Souza instalou-se na área com a intenção de implantar o engenho. Já em 1701, nascia a Fazenda Pinheiro, com a carta de Seis Maria, dada pelo governador da província do Maranhão e Grão-Pará, confirmada em 1705 por Dom Pedro II, rei de Portugal. E depois de passar por alguns donos, a área foi comprada em 1824 pelo tenente-coronel João Antônio Corrêa de Bulhões e após pelo então presidente da província do Grão-Pará, general Francisco José de Andréa, que deu início à instalação de um lazareto administrado pela Santa Casa de Misericórdia. Na localidade foi instalada a primeira escola agrícola do Pará. Em 1869, a Fazenda Pinheiro foi transformada em povoado, chamado de Santa Isabel, São João Batista e depois Vila de Pinheiro. Foi transformada em distrito em 1938, mas o nome Ico Horaci só viria a partir de 1943, através de um decreto assinado pelo interventor Magalhães Barata. Segundo alguns, Ico Horaci significa de frente para o sol, mas outras pesquisas indicam que a palavra, na língua tupi-guarangui, quer dizer mãe de todas as águas. Procurando por aí, encontramos várias fotos antigas de Horaci, que mostram a importância histórica desse mega distrito, que sempre foi um pedacinho de Belém, mas com ares bem diferentes do centro da capital. É como se a vila tivesse um ar muito mais poético, e que mesmo com o passar do tempo, alguns lugares por aqui não perderam certas características que deram a ela a fama de Vila Sorriso. A importância econômica de Ico Horaci para a capital paraense já era conhecida há muito tempo atrás, justificada pela criação de um ramal da estrada de ferro Belém-Bragança, que integrava Belém à região do Salgado Paraense. Fazer parte desta integração possibilitou à vila um certo status, possibilitando o crescimento ainda mais rápido. O ramal de Pinheiro foi aberto em 1906, com 22 quilômetros de extensão, partindo da extensão de entroncamento, era o responsável pelo transporte de cargas e passageiros. Mesmo quando o nome de Pinheiro foi trocado para Ico Horaci, em 1938, a estação permaneceu com o mesmo nome até a desativação da ferrovia em 1965, pelas péssimas condições em que se encontrava. A velha estação, próxima à Praça Matriz da Vila, ainda de pé desde 1978, abriga a sede da Coarte, Cooperativa dos Artesãos de Coraci, que é mais um dos lugares onde a gente pode encontrar as peças de cerâmica que fazem a vila tão famosa. Outros locais aqui em Ico Horaci apresentam contrastes interessantes entre o novo e o antigo, como construções que remetem a diversas épocas na história do lugar. Passeando por aqui, encontramos prédios que retratam vários períodos da história, como, por exemplo, o chalé Tavares Cardoso, que atualmente abriga uma biblioteca pública. A beleza do prédio faz referência ao glamour vivido em meados do século XIX, quando ele foi erguido. As fotos antigas mostram a presença de um furo na lateral do chalé, por onde embarcações podiam deixar e apanhar passageiros. Hoje restou apenas um grande buraco tomado pelo mato. 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 Não é exagero eu ter dito que é um sírio muito especial para nós, porque ele é muito frequentado, Ico Horaci é uma cidade maravilhosa, a gente tem muita experiência de Ico Horaci, transmite todos os anos este sírio de Ico Horaci. Como é que foi a preparação deste ano para o sírio, Pássio? Teo, o sírio de Ico Horaci é especial, como todos os sírios, porque trata de uma louvação mariana. E o sírio de Ico Horaci, ele distancia do sírio de Nazaré, porque a devoção é por Nossa Senhora das Graças, né? Ao contrário de todos os sírios que acontecem, realmente são marianos, dedicados a Nossa Senhora das Graças. É Ico Horaci e Mosqueiro que se distanciam, porque Nossa Senhora doó, Nossa Senhora das Graças, né? E é sempre depois do sírio de Nazaré. Então, nossos preparativos foram muito intensos, graças a Deus eu pude contar com uma equipe zelosa, que se esmerou no serviço, no empenho. E nós começamos já no início do ano. Ao contrário dos outros anos anteriores, esse é o meu primeiro sírio, também comparo com a paróquia. E eu fiz um desafio para as equipes que começássemos no início do ano. Então, desde o início do ano, a gente vem reunindo, sentando, avaliando, conversando, projetando. Reginaldo Pena aceitou comigo o desafio de coordenar o sírio esse ano, junto comigo, na direção dessa festa. E temos executado, assim, com muito gosto tudo que tem sido feito, né? Então, nós tivemos o primitivo de preparação, espiritualidade, formação. Até porque o sírio Luciano, ele traz um tema matemática sobre a verbum domine, que é a exortação apostólica após o nodal do Santo Padre, o Papa no XVI, né? Maria, Mãe do Verbo de Deus e Mãe na Fé. A gente vai, daqui a pouquinho, falar um pouco mais por que foi escolhido esse tema. Queria perguntar para o Reginaldo, como é, Reginaldo, assumir a diretoria geral de um sírio desta magnitude, e principalmente tendo o desafio de unir a organização para que a fé possa aparecer, que é o desafio de todos os sírios, é bem da verdade. É, realmente, quando o padre chegou, esse ano, né, me convidou para assumir a direção do sírio. Eu, realmente, pensei bastante, não foi fácil a decisão, mas confesso que o padre me convenceu a assumir a direção do sírio. E isso me foi gratificante, porque é a quarta, a quinta vez que eu assumo o sírio de Gloracir, né? E, de olhar para a cara, venho fazendo trabalho de reuniões bastantes, quinzenalmente, e com todo o apoio do padre. O padre, realmente, tem sido incansável nessa nossa preparação para esse sírio. A gente tem nos acompanhado nas empresas, nos acompanhado nas equipes, nas nossas reuniões, e isso deu uma força muito grande para o coordenador para que a gente sinta segurança na sua caminhada. Agora, toda uma equipe, também, junto com você, né? São 160 pessoas. 160 pessoas? É, porque são os diretores e mais as equipes de trabalho, né? De diretoria mesmo, os diretores são 36 pessoas. Aí, tem as equipes que formam, tem 160 pessoas. Eu queria mostrar aqui o folheto do seu folder do sírio, que eu vou aqui mostrar para você, que está acompanhando de casa, para ver que beleza este folder. Muito chique. Olha só. Agora, sírio, agora direitinho, olha aqui, Nossa Senhora das Graças. Essa imagem de Nossa Senhora das Graças com o Menino Jesus é assim que está lá, né? Não. Essa imagem, esse trabalho da arte gráfica, arte gráfica, foi elaborada a partir do tema, né? Então, o Menino Jesus foi proposital, porque nós estamos trabalhando na exortação apostólica após o sinal d'aldo Santo Pai e o Papa, a Verbum Domine, a sua palavra de Deus. Então, o tema, que é um dos pontos do Verbum Domine, é esse, Maria, Mãe do Verbo de Deus, Mãe na Fé. Então, para retratar essa temática, nós elaboramos junto com a Ângela, a Ângela Silva, que é a que fez a produção gráfica, de idas e vindas, de projetos, vai e vem, chegamos à conclusão, colocamos a igreja, a igreja de Coraci, no fundo, é ela que está aí, com os fiéis participando de frente para o altar, onde acontece o grande mistério da fé, que é a Eucaristia, e Maria que convida, e ela está gerando o Verbo de Deus. Então, ao invés de colocarmos uma Bíblia, como todo mundo estava colocando uma Bíblia, a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus, nós temos a Palavra encarnada, que é o próprio Cristo, então, ela que resplandece, no ventre de Maria sai essa graça maior, entre todas as graças é o Cristo. Agora, quem faz a escolha deste tema? É o senhor? É o Paro. É o Paro. É a emissão do Paro. É a emissão do Paro. O que que lhe perturbou, talvez, no bom sentido, para a escolha de um trecho da Verbo Mundo Omni, que é um texto muito interessante, Maria, Mãe do Verbo de Deus, e Mãe na Fé, até porque na Verbo Mundo Omni mostra a importância de toda esta palavra, resgatar um pouco mais a Palavra de Deus, que o cristão deve pautar sua vida na Palavra de Deus, e não em qualquer outra coisa. O que que fez o senhor pensar neste tema? O senhor já respondeu. Ah, é? Já respondeu. Porque a Verbo Mundo Omni foi um documento que saiu e nós temos uma dificuldade muito grande de colocar certos documentos pontifícios ou eclesiásticos nas mãos dos fiéis. Então, nós tivemos esse cuidado de tentar trazer para a comunidade paroquial e para os fiéis essa reflexão sobre a Verbo Mundo Omni. Esse é o tema que é um dos pontos, é o 27. Mas, durante todo o quinzenário, serão refletidos vários pontos da Verbo Mundo Omni. Então, a Verbo Mundo Omni no sírio é o quê? Não é só juntar uma festa mariana, mas também é um tempo de formação para essa vivência da palavra, esse conhecimento da palavra, essa prática da palavra, de anunciar a palavra. E a palavra é uma pessoa, é Cristo. Então, nós tivemos no início do ano, tivemos toda uma formação na paróquia com um estudo sobre a Verbo Mundo Omni, que foi dado pelo padre Plínio Pacheco, que é da paróquia da Transfiguração do Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que deu esse curso intensivo de cinco dias na paróquia sobre a Verbo Mundo Omni. Já no início do ano, nós preparávamos para isso. E todos os, Reginaldo, todos os organizadores tiveram contato com o livro, estudaram também. Como é que foi a preparação de vocês para assumir a direção da, o caminhar da festa, na verdade? É, no início, nós fizemos a colocação das equipes, né, e durante a semana Mariana, todos os diretores participaram justamente com as pessoas que vão liderar as peregrinações. e nesses cinco dias houve um estudo dos temas todos do sírio. E a diretoria participou justamente para se preparar para o pagão de festa, né? E ontem, por sinal, nós tivemos uma espiritualidade só com a equipe de trabalho, em que o Pai Agostinho também fez uma explanação muito grande da nossa festa, do nosso objetivo e da atividade de cada um. E todo mundo também participou na confecção do livro ou houve uma equipe específica? É, tem uma comissão de liturgia, né, comissão de liturgia e peregrinação na paróquia, que se junta também com a paróquia de Fátima, que é a paróquia vizinha, na agulha, né? Então, ela tem uma parceria dessas duas paróquias de compor as temáticas. Então, nós salentamos, vimos na verbo domino aqueles temas que seriam mais propícios para refletirmos no sírio, e depois, no primeiro semestre, ainda foi distribuído para que eles pudessem elaborar os encontros. Então, os encontros já tem uma equipe preparada para isso. Como o Reginaldo falou agora há pouco, nós tivemos uma formação no primeiro semestre da verbo domino, e no segundo semestre, que foi agora em outubro, nós tivemos uma Semana Mariana. A Semana Mariana, ela é aberta para toda a paróquia, é onde nós vamos refletir agora os encontros do livro, para que os fiéis que vão peregrinar nas famílias, nas empresas, nas casas, eles saibam do conteúdo, a doutrina e a formação necessária para poder chegar na abordagem das famílias. Essa Semana Mariana que está aqui no Folda, do dia 17 de outubro, que ocorreu, na paróquia São João Batista, foi? Isso. Quem ministrou foi o padre Plínio de novo, o padre Plínio Pacheco, ele que ministrou a Semana Mariana com a nossa assistência. Concorreram em torno de 400 pessoas em cada noite, de segunda a sexta-feira, 400 pessoas que frequentavam o nosso salão para essa formação. E dia 30 de outubro, houve a missa do envio das peregrinações. E o Reginaldo missa do envio e o início das peregrinações. Essa missa do envio durante a Semana Mariana foi feita as inscrições para que as pessoas que queiram peregrinar com Nossa Senhora durante as 15 de noites, as 15 de tema. E nós tivemos uma faixa de 150 inscrições só na paróquia São João Batista. Ainda temos mais duas paróquias que nós estamos também tratando de peregrinação, Nossa Senhora de Fátima, em Coraci, e a mais nova paróquia de Coraci, que é o Divino... Divina Providência. Divina Providência. Divina Misericórdia. Divina Misericórdia. Então as três paróquias estão congregadas e fazendo a peregrinação de Nossa Senhora. Eu acredito que nós temos uma faixa de 250 imagens peregrinando durante toda... Esse mês, né? Um mês todo. Um mês todo por em Coraci. O curioso é que todo mundo participa em Coraci. Não é... Não é uma festa paroquial. Isolada. É uma festa da cidade. É uma festa do distrito de Coraci inteiro. Do distrito todo. Até a nova paróquia de Receita em Guia, a gente pediu imagens para... 30 imagens para ser na... Peregrinar na área deles. Na área deles lá. Então isso foi muito, assim, gratificante. E a nossa... Isso aí vai terminar no dia 25. No dia 25, com uma grande missa que é o retorno das imagens. Então todas essas imagens irão retornar para a paróquia numa missa às 18 horas. É uma grande festa também. É uma missa solene, muito bonita, em que cada comunidade traz a sua imagem para trazer, né? Nossa Senhora de volta para a igreja. É curioso porque é muito característico nos sírios haver estes encontros, estas peregrinações. Porque nesses livrinhos, a gente tem muito conteúdo. Então a gente convida toda a população a participar destes encontros, das peregrinações. Mas sempre há alguém que diz, poxa, eu gostaria que na minha casa tivesse uma peregrinação, um encontro. O que faz, Reginaldo, a pessoa que quer uma peregrinação na sua casa, mas já está esgotado ali no cronograma? É possível? É possível. Porque... Repetir, assim. Devido, são 150 imagens, né? E praticamente cada rua tem uma ou duas imagens peregrinando. A pessoa, basta procurar uma das lideranças que certamente irá levar a sua imagem até a sua residência. E isso, hoje, é a noite de Coracense, praticamente todas as ruas hoje têm imagem peregrinando. Fora essas imagens aí, também nós temos uma peregrinação nas escolas que está acontecendo, tem uma equipe também de liturgia que estão visitando todas as escolas. Isso é uma característica da Bende Coraci. Ah, é? É. Pode falar um pouco mais sobre isso aí pra gente. Esse é um diferencial lá nosso, né? As peregrinações acontecem em três modalidades. Peregrinação em família, que começamos no dia do envio. Peregrinação em família, que é tentar atingir o maior número de famílias possíveis. Peregrinação nas escolas públicas e particulares no distrito de Coracense, que envolve tanto a área da paróquia de Fátima quanto a área da paróquia de São João Batista em São das Graças. Então, tem uma comissão que visita todas as escolas, peregrinando com as imagens sala por sala nas escolas, visitando, fazendo esse encontro com os alunos. É um tempo propício porque, num tempo de tanta violência e tanta desmoralização do ensino, de respeito com os professores, eles conseguem levar essa mensagem de paz e de esperança e de renovação espiritual para os colégios. E a outra modalidade de peregrinação é das empresas. Empresas, lojas, fábricas, locais que pedem muito a presença da imagem de Nossa Senhora, da membro da diretoria para visitar esses locais. E tem sido, tanto de manhã, de tarde e de noite, a gente é incansável correndo atendendo os pedidos em Coracense para atender toda essa demanda. Eu estou vendo aqui no livrinho que o senhor escolheu sempre um tema da verba undomine, da palavra de Deus deriva a vida e a missão da igreja que no nono encontro do oitavo encontro a palavra de Deus e os meios de comunicação social. Qual foi a lógica que o senhor pensou para que fosse debatido esse tema nos encontros? Foi tudo sentado com a equipe. Então, dentro dos vários sub-temas que tem a verba undomine, apresentei todos a eles, depois de estudarmos, eles saem não, para, vamos falar sobre de comunicação que também é uma coisa muito atual. Temos que falar dos valores que a comunicação transmite e até foi citado a Fundação Nazaré como hoje, Canção Nova, Fundação Nazaré e outras emissoras católicas que tem esse papel na evangelização e que nós temos que ter uma contribuição, temos que ter a nossa parcela de contribuição também para que o meio de comunicação possa atingir o seu propósito, que é anunciar em cima dos telhados, como diz o próprio evangelho, tem que proclamar. Então, a lógica desses encontros foi a partir das temáticas vingentes que podiam suprir também a necessidade e o interesse pessoal dos paroquianos. É interessante porque geralmente a gente não vê encontros valorizando os documentos da igreja, valorizando nesse sentido, dando um destaque maior. É muito oportuno a sua ideia. Geralmente a gente trabalha muito com a campanha da fraternidade, aí acaba se esgotando em todas as paróquias, faz essa campanha da fraternidade, fica um tema muito fechado. E quando você traz um documento, um magistério eclesiástico, você tem uma possibilidade maior de enriquecer com outros documentos fazendo o gancho com eles. inclusive incentivar o nosso telespectador e todos os paroquianos da paróquia de Icuaraci a estudar os documentos da Santa Sé, que são documentos muito importantes e nos fortalecem também na nossa fé. A gente vai para o nosso apoio cultural e volta daqui a pouquinho em TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje dando ênfase, dando enfoque ao sírio de Icuaraci, o sírio de Nossa Senhora das Graças, que ocorrerá no próximo domingo, dia 27. Estamos recebendo o padre Agostinho, que é pároco e presidente da festa do sírio de Nossa Senhora das Graças e o Reginaldo Pena, que é diretor também geral do sírio, que já conversaram um pouco para nós, conosco, sobre o sírio, sobre esta preparação. Eu queria lembrar a você, caro telespectador, que no sírio de Nossa Senhora das Graças, a ser realizado neste próximo domingo, iremos fazer a transmissão ao vivo, tanto da missa da saída, quanto da chegada da procissão. E durante a nossa programação, faremos flashes da procissão. Vamos conhecer um pouco mais sobre Icuaraci? Temos outra reportagem especial. Vamos acompanhar. O povo de Icuaraci também é bastante religioso, fato justificado pela grande quantidade de fiéis que todos os anos participa da procissão do sírio da padroeira do distrito, Nossa Senhora das Graças. O sírio acontece sempre no último domingo do mês de novembro e disputa com outras romarias a posição de segunda maior manifestação religiosa no Estado depois do sírio de Nazaré. Milhares de fiéis seguem a berlinda enfeitada e ao longo do percurso são feitas várias homenagens ao padroeiro. A multidão acompanha o cortejo até a Igreja Matriz, que curiosamente é dedicada a dois santos, sendo chamada pelo nome dos dois, São João Batista e, claro, Nossa Senhora das Graças. Eu prometi que eu ia acompanhar o sírio com ela todinho, porque a minha gravidez era muito arriscada e graças a Deus alcancei. Vendei a minha casa que custava há um ano com placa. Eu fiz uma promessa que se eu vendesse antes do sírio dela, eu ia pagar com uma casinha de isopor. Estou pagando minha promessa hoje. Um dos outros pontos que mais identifica a vila também fica na orla do distrito e muito tem a ver com a história de Coraci e as atividades econômicas do lugar. É o movimentado porto por onde todos os dias chegam e saem embarcações de todos os tipos, entre cargas e passageiros com várias origens e destinos. As principais mercadorias que circulam por aqui são o peixe e o açaí, que vêm das ilhas e de outras localidades, trazidos para serem comercializados. A movimentação é constante durante todo o dia, começando muitas vezes ainda de madrugada, antes mesmo do nascer do sol. Uma boa parte da movimentação aqui no porto é mesmo o transporte de passageiros. Primeiro pela proximidade de Coraci com as ilhas que fazem parte da chamada Belém Insular. São quase 50 ilhas, inclusive pertencentes a outros municípios próximos, habitados por pessoas que chegam e saem todos os dias. A maior parte dos barcos que fazem esse tipo de transporte é de pequeno porte. São os chamados popopô, digamos que uma espécie de personagem, bastante marcante na Amazônia, presentes na vida das pessoas que dependem da navegação pelos rios. O segundo motivo de tanta procura é o fato do porto de Coraci estar localizado bem mais próximo ao furo de onde se chega em algumas localidades do arquipélago do Marajó, especialmente Ponta de Pedras que fica a menos de uma hora de viagem ou quem segue de balsa para Camará, Sori ou Salva a Terra. E ainda na Orla encontramos outras atrações aqui no distrito, como a Feira de Artesanato, criada há cerca de 15 anos para divulgar e comercializar a produção de cerâmica e coraciense. São peças de todos os tipos, formatos e cores, com as mais diversas utilidades. E na feirinha de artesanato estava também o Grupo Asa Branca, o mais antigo grupo de expressões culturais em coracia e ainda em atividade. O que é 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 o que O bairro do Paracuri é onde estão concentradas a maioria das olarias que produzem as peças em cerâmica aqui no distrito. O bairro tem esse nome porque é cortado pelo rio Paracuri, de onde é retirada a matéria-prima utilizada pelos artesãos e coracienses. Cada um que exerce atividade nas olarias tem função pré-determinada e cada função tem muita importância. Rima, meu mano, rima, meu mano, rima, a canoa vai de proa, que de proa eu chego lá. Aqui começa o trabalho de transformar o barro em obras de arte. É incrível ver como um punhado de barro aos poucos vai sendo moldado em uma peça de arte impressionante. As características do artesanato e coraciense remetem ao período pré-colonial, dividido principalmente em dois estilos, o marajuara e o tapajônico. O estilo marajuara caracteriza-se pela exuberância e a variedade da decoração, utilizando pintura vermelha e preta sobre engobi branco, representando a quarta fase arqueológica da ilha do Marajó. Já o tapajônico é tridimensional, representando figuras humanas e animais que provêm da região do Baixo Tapajós. Um outro estilo, chamado de maracá, que tem como berço o estado do Amapá, também é desenvolvido por aqui. São réplicas de urnas funerárias encontradas no vale do rio Maracá, com figuras decorativas que lembram pessoas ou animais. Música Música Eu fico imaginando que é tão importante preparar. Quem olha o sírio pensa que a coisa ocorre assim, sem muito esforço. Pelo contrário, há um trabalho de bastidor fenomenal. E aqui a gente tem a oportunidade de mostrar esse trabalho a todo mundo. Estava aqui vendo no folder, na programação, ontem, dia 20, ocorreu uma carreata de divulgação. É isso, Padre? Conte para nós como é que foi a carreata ontem. A carreata também foi um desejo do meu coração de parco. Ah, foi? Não tinha ainda a carreata. Joguei o desafio para a diretoria, a diretoria também abraçou esse desafio, que era fazer com que o sírio ampliasse a sua ação, a sua atuação e a sua permanência na região episcopal. Nós somos da região episcopal São João Batista, que abarca desde o Mangueirão, ali para a 921, até Icoracê. Então a intenção era fazer com que essa festa ganhasse a proporção maior. Então qual era a proposta? Fazer que no domingo, dia 20, que antecede o domingo do sírio, fizesse uma grande carreata mobilizando os paroquianos com seus veículos, carros, motos. E saímos depois da benção, da missa às 7 da manhã, às 8 e meia demos a benção e pegamos as ruas em todas as paróquias. Foi uma homenagem muito bonita, preparativa, que as paróquias receberam. Com grande alegria a imagem da Nossa Senhora junto com todos os paroquianos de Icoracê. Uma grande festa. Essa divulgação é muito importante também, porque desperta quem está dormindo. Isso. É isso? Desperta tu que dorme. Foi um momento muito gratificante na preparação do sírio, porque não foi só agora que nós chegamos até as paróquias. Durante, desde o dia 30 de outubro, nós estamos visitando as paróquias da região, que são 16 paróquias com a nossa. Então as 15 paróquias foram visitadas, estão sendo visitadas. Ontem terminou a última paróquia, foi visitada, dia 20. Então, que receberam a imagem. Foi interessante, porque cada paróquio preparou de sua maneira, com a sua comunidade, a receptividade para a imagem da Nossa Senhora das Graças, junto com o membro da diretoria. Seja com queima de fogo, seja com a guarda solente das paróquias recebendo a imagem. Um momento muito importante. E dia 25 haverá, Reginaldo, outra carreata. O retorno das imagens. É, essa carreata já é tradicional. Após a missa do retorno das imagens, nós fizemos a inauguração dos arcos e também das luzes da torre da paróquia. E em seguida, levamos a imagem até a paróquia Nacional de Fátima, em Guaraci. É uma carreata menor, mas que leva a imagem até a paróquia Nacional de Fátima, onde no sábado, às 18 horas, irá acontecer a missa de 18h30, a missa da trasladação. E depois segue a trasladação até a capela de São Sebastião, lá no Cruzeiro. Então, essa carreata, desde já, nós convidamos todas as pessoas, os paróquianos, né, que tenham moto, que tenham carro, que possam nos acompanhar no dia 25 para fazer uma grande festa. Só lembrando, esse dia 25, ele é todo cheio na paróquia, né? Porque às 8h30 da manhã, tem o encerramento da peregrinação das escolas. Ou seja, aquela peregrinação de um mês que foi feita nas escolas públicas e particulares. Agora, 8h30 estarão na igreja matriz, com bandas de música das escolas, bandas marciais. A igreja vai ficar tomada, tomada de alunos com seus uniformes, suas bandeiras, que vem trazendo as imagens que estavam nas escolas peregrinando. É a grande bênção para os alunos, é uma participação muito bonita, onde tem manifestação de corais, coreografias. Então, toda aquela participação das escolas pela parte da manhã e às 18h, o encerramento da peregrinação das famílias. Então, são dois momentos diferentes no mesmo dia, né? Uma coisa bem intensa e depois que sai a iluminação dos arcos, das luzes e vai para a paróquia de Fátima. Quer dizer, quem participa de manhã, pode participar de tarde. Pode participar. Até porque de manhã o público são alunos, né? Alunos das escolas públicas e particulares. Mas aí vai a mãe, vai o pai, todo mundo aproveita. Vai, vai, muita gente. Porque é uma festa muito bonita. Uma festa muito bonita. São quantas processões, na verdade, Reginaldo, que vocês têm, assim, em geral, neste sírio? São cinco. Cinco grandes processões. Tirando as processõezinhas, que são as peregrinações. Peregrinações, é. Essas aqui são várias. São várias. As oficiais são quantas? São cinco. É a trasladação, o sírio, a... Sírio das crianças. Sírio das crianças, o recírio e a carreata, né? Que é uma imagem. E cada processão dessa, tem alguém que coordena? É alguma pessoa responsável ou é você mesmo? Não. Nós temos a nossa equipe. Cada equipe tem sua função. Normalmente as processões são a diretoria de processão, que fica responsável, com a diretoria de liturgia. Que fica coordenando as processões. Aí as outras, a diretoria de ornamentação, que cuida da ornamentação. A diretoria de eventos, cuida dos eventos, de lanche, para as pessoas. Então, várias, a diretoria, cada um tem essa função dentro da diretoria. Agora, como é que vocês conseguem organizar tudo isso? Porque a gente que acompanha aqui pela TV Nazaré, pela Fundação Nazaré, você não vai perder com certeza este sírio, mas uma bela transmissão aqui da nossa televisão. A gente percebe uma bela organização. Como é que vocês conseguem organizar, sair tudo azeitado, como a gente fala? Isso é um trabalho árduo, né? Dá um frio na hora, será que vai dar certo, vai dar errado? Isso a gente dá com certeza. Não tenho dúvida nenhuma, por mais experiência que nós temos em sírio, que eu trabalho mais de 15 anos em sírio, né? Mas, chega na hora, na sexta-feira, a gente diz, será que está tudo certo? Mas, com a nossa fé em Nossa Senhora e em Jesus Cristo, com certeza Ele nos orienta e as coisas vão caminhando relativamente, acontecendo, né? E, isso aí é um trabalho que, como eu falei, desde o início o padre deu nos apoio. Então, o padre do nosso lado, ele sempre convoca a equipe, a gente dá o apoio, se existe alguma falhazinha, a gente já chama a equipe. E, na hora, todo mundo está lá dando a sua contribuição. Isso faz parte da grande festa. É, e nós estamos apelando para o bom senso também, né? As coisas práticas. Aconteceu algo que era imprevisto, vá pelo bom senso, para aquilo que é mais correto fazer logo de imediato. Não precisa acionar todo mundo para tentar resolver um problema. Cada diretor tem que saber se posicionar nas coisas imediatas. E temos discutido muito, dialogado bastante, né? Em termos de comunicação, em termos de tudo, para poder a coisa fluir normalmente bem para todo o povo de Deus. Agora, vale destacar também a bela participação dos romeiros, que obedecem as orientações da diretoria da festa, que valorizam este momento também como um momento religioso, um momento de fé, não um momento só de estar ali, um grande evento qualquer, um evento da fé. É importante ressaltar esta devoção e o respeito que o povo de Coraci, a comunidade, tem para concílio. Eu até peço que o Reginaldo comente mais um pouco sobre isso, que é, em Coraci, além dos romeiros, a festa toda que tem, eles obedecem mesmo, eles seguem um comando muito bem direcionado, a equipe de liturgia, que anima, o grupo de canto, que ajuda a rezar, dão as coordenadas, eles são fiéis. E há muitas homenagens feitas por... Não tem grandes empresas falando de homenagens, não traz de Coraci. São famílias que preparam suas homenagens com fogo, seja com música, seja com canto sacro, ou crianças, com coragem de crianças nas esquinas das ruas. Então, nós temos bastante participação da comunidade simples, mas que faz uma homenagem muito bonita. E tem, né, Reginaldo, as ruas que se preparam, se enfeitam, há um tipo de concurso, há um tipo de planejamento que é a rua mais enfeitada para homenagear Nossa Senhora do Trajado Sírio. Como é que você trabalha? Não, as homenagens são tradicionais em Coraci, principalmente na Trajadação. Na Trajadação tem mais homenagens do que no Sírio. Às vezes é a noite, né, e o percurso é um pouco maior também. E nós temos hoje 17 homenagens na Trajadação. Registradas, registradas, sim. Fora aquelas espontâneas que tem como... É, para não tentar... Porque, normalmente, a gente também tem esse cuidado de chamar as pessoas que vão fazer homenagens, reunir, chamar os bombeiros para orientar. Todos têm cuidado, justamente para evitar o imprevisto de última hora. E, graças a Deus, as pessoas que fazem homenagens, famílias, elas sempre vão para a nossa reunião e elas realmente dialogam com o bombeiro. E tudo acontece a bom termo, né? Então, a gente sempre procura, assim, tudo de acordo com eles. Vai com o bombeiro, vai com a Polícia Militar, vai com a Defesa Civil, com a Agência Estital, tudo trabalhando dentro da norma para evitar algum problema. A Agência Estital também está dando maior apoio para a gente, nesse sentido. Ela tem... é responsável pela limpeza das ruas, pela iluminação. Então, a Agência Estital não tem medido esforço também para nos ajudar no sírio de Guarací. Quer dizer, quem quiser fazer alguma homenagem, seria prudente procurar direto o índio. Tem que procurar direto o índio. Homenagem, assim que eu falo, mais robusto. Com fogos. Com fogos, para evitar algum acidente. Com fogos, isso. Foi um momento de alegria a todo mundo. Esse ano nós tivemos duas novidades no sírio. Passou. Que foi justamente o padre Agostinho, com as ideias deles, que nos trouxe. Foi a... Novidão. Muitas ideias do padre Agostinho. Ah, que estamos descobrindo as pessoas. Imagina. Foi justamente a visita nas empresas, nas paróquias. As paróquias. As paróquias. É. E essa carriada, que não tinha, né? Até o ano passado, nós não tínhamos. E essa visita nas paróquias, realmente, foi um negócio, assim, gratificante, em que os padres receberam com muita alegria a diretoria. Então, ontem, por exemplo, nós tivemos visita na paróquia de Fátima. Tivemos a paróquia... Oteiro. Oteiro. Então, e Cotijuba. E a Divina Misericórdia, né? A Divina Misericórdia. Fechamos. Então, até Cotijuba, nós levamos a imagem lá. Até nas ilhas. Foi uma equipe para lá. Foi no sábado, dormiram lá, e no domingo de manhã, o padre estava lá, justamente, celebrando com a imagem. E isso engrandece o nosso sírio, divulga o nosso sírio, né? E nós temos, justamente, vamos ter um sírio, assim, bem participativo. Com certeza. A transladação é, agora, sábado, dia 26, 18h30. 18h30. Qual é o trajeto que percorre, Riznal? É, 18h30, a início é com a missa, né? Onde? É, lá na paróquia de Fátima. Paróquia de Fátima. Na entrada de Coracim. Na entrada de Coracim. É, na agulha. E aí, vem para Augusto Montenegro, Rua Rui Setembro, a Cristóvão Colombo, a 15 de agosto, a Pimenta Bueno, até a paróquia de, até a Capela São Sebastião. Provavelmente, lá para as 10h30, 11h, é a hora que termina a transladação. Aí, de lá, a equipe de alimentação volta para... nós temos uma tradição em Coracim que é diferente dos outros sírios. Normalmente, as flores que são usadas na transladação, normalmente, as flores que são usadas na transladação não são as mesmas que são usadas no sírio. Então, é retirada todas as flores e colocada uma outra alimentação nova. Esse é um problema. Só temos uma berlinda, uma berlinda, a que vem, então tem que mudar tudo, corre. Espera chegar a transladação. Eu ainda não vivi esse momento. Eles que vivem essa aflição todos os anos. Espera chegar a transladação para tirar todas, te dou aquelas flores e vamos fazer outra alimentação. Até que, já há mais de cinco anos, quem doa as flores do sírio é o Sr. Rufino, a gente do Rufino e as excepções. Então, há mais de cinco anos que ele vem fazendo isso para a gente lá, as flores do sírio. Então, ele mesmo faz questão de ornamentar. Ele que decora também. Ele decorar tudo. E, normalmente, porque a transladação é 10h30, 11h, vai até as duas, três horas da madrugada, a diretoria está lá acompanhando ele para ornamentar a berlinda. Mas existe uma aglomeração das pessoas nesta espera, em frente à igreja? Existe uma vigília? Como é que funciona isso entre a transladação e a missa do sírio no dia seguinte? Não. A gente terminou a transladação, a aglomeração é para receber as flores. Eles querem as flores da berlinda, que já é típico de doar as flores da berlinda. Eles doam todas as flores, aí vão fazer nova decoração. Aí, fazem uma nova decoração para o dia seguinte. Para o dia seguinte. Poxa, é uma coisa... Agora, todo mundo vai com... Para pegar suas flores, da berlinda da noite. É, sem sufoco, né? Agora, antes de chamar o apoio cultural, uma pergunta. Tem aumentado o número de pessoas na transladação, nos últimos anos para cá? Porque em Belém a gente observa isso, um grande número de jovens, inclusive, que participam da transladação. Em Coaraci, ocorre um fenômeno semelhante? Também ocorre. A gente tem percebido que todo ano a participação do povo é bem maior um pouquinho. E esse ano a gente acreditamos, devido à divulgação que nós estamos fazendo, estamos correndo, vai ser bem maior ainda mais. Muito obrigado, padre Agostinho Cruz, pela sua presença no programa de hoje. Obrigado você também, Reginaldo Pena, pela sua presença no programa de hoje. E a gente agradece a sua participação aqui no Janela Aberta. Lembrando que no sírio de Nossa Senhora das Graças, neste domingo, iremos transmitir a missa, tanto da saída, quanto da chegada da procissão. E na segunda-feira que vem, às 9 horas, a gente se encontra em mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.